Tia Green, Tia Zalza, Tia Elisa, vamos cantar com a gente! Se você está contente bata palma Se você está contente bata palma Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente bata palma Se você está contente bata o pé Se você está contente bata o pé Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente bata o pé Se você está contente dê risada Se você está contente dê risada Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente dê risada Se você está contente grite viva, viva! Se você está contente grite viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite Viva! Viva!